Se o inimigo te vem acusar Com teus pecados te quer condenar Vem, toma toda a vitória E o Filho de Deus te dá Pois lá na cruz já cumprou o perdão O sangue que apaga toda acusação Vai, vai, vai e não peques mais Vai, vai, vai e não peques mais Não peques mais Consagra a tua vida Nas mãos de Jesus De Jesus Vem, vem, vem Receba a paz Receba a paz Em nome do Pai Oh, 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 oh E não peques mais Será angústia ou tribulação Perigo, fome ou perseguição Quem poderá separar Do amor de Jesus Irmão Pois você é Mais que um vencedor Vai, 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 vai e não peques mais Vai, vai, vai e não peques mais Mas, não peques mais Consagra a tua vida Oh, 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 oh Nas mãos de Jesus Vem, vem, vem Vem, vem, vem Receba a paz Receba a paz Em nome do Pai Oh, oh, oh E não peques mais Vai, 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 vai e não peques mais Não peques mais Consagra a tua vida Oh, oh, oh Nas mãos de Jesus Vem, vem, vem Vem, vem, vem Receba a paz Receba a paz Em nome do Pai Oh, oh, oh E não peques mais E não peques mais E não peques mais E não peques mais E não peques mais